E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Eu vim esclarecer uma dúvida muito simples aqui de muita gente, galera. Quantas telas tem a Globoplay? A Globoplay, ela atualizou aí o seu portfólio aí de produtos. Antes era 5 telas, agora mudou, galera. Agora tá mais simples, veja só. O plano simples aí, que você paga R$19,90 ou R$22,90 mensais, ele tem até 3 telas. Você pode adicionar até 2 familiares da mesma casa e aí fica 3 telas por um valor de R$22,90 se for no plano mensal ou R$19,90 se for no plano anual. Já os planos maiores aí, que vêm com canais ao vivo e outras coisas mais, você pode adicionar até 4 familiares da mesma família, ou seja, são 5 acessos simultâneos. Como nesse caso aqui, Globoplay+, com canais ao vivo, são 5 telas pra você assistir e dividir. No plano anual ele sai R$42,90, no plano mensal ele sai R$49,90 dividido por 5 aí, dá mais ou menos R$10,00 pra assistir Globoplay+, com canais ao vivo. Lembrando que tem os outros planos maiores aqui, que vem com Disney, tem com Premiere, tem vários outros planos. E todos esses planos maiores, galera, eles já vêm com 5 telas, ok? Só o plano mais barato, que é o plano simples, que vem apenas com a Globoplay, que ele vem com 3 telas. Então, galera, espero que tenha esclarecido essa dúvida aí, bem simples, bem rápido o vídeo, mas bem esclarecedor pra você que tá com essa dúvida. Se você gostou do vídeo, deixa seu joinha. Se quiser receber mais novidades, se inscreve no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais 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 no